Em nome da liderança da minoria no Congresso Nacional, eu quero saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, principalmente num momento tão grave, tão difícil como esse em que nós vivemos, sob uma pandemia e sob um governo sem nenhum compromisso com o país. Vivemos uma situação difícil, vamos ter que unir nossas forças para derrotar esse governo e para conseguir fazer com que prevaleça o instinto da vida, o instinto do trabalho, o instinto da dignidade do nosso povo. Vamos juntos dar os braços, dar as mãos para fazer desse país um grande país, mas para isso precisamos fazer um governo democrático, popular, que possa garantir todos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil.